Música A estação rodoviária de Tapes informou nessa semana que disponibilizará três horários adicionais no domingo 1º de janeiro de 2017. As linhas serão complementares para os tapenses que usam a linha Tapes Porto Alegre. Com horários agendados para as 16 horas e 5 minutos, 18 horas e 20 horas e 30 minutos, a estação rodoviária pretende suprir a demanda de tapenses que retornarão para a capital no primeiro dia do ano. Sem o tradicional feriadão de fim do ano, a rodoviária de Porto Alegre estima que mais de 50 mil pessoas passem pelo terminal com destino ao interior do estado. Para o retorno, a rodoviária de Tapes informou que a antecipação da compra das passagens é importante para evitar filas e atrasos no embarque e vai evitar o estresse na hora da partida. Abertura Abertura